Pequi, Buriti e Castanha de Baru, frutos que vêm do Cerrado, o segundo maior bioma do país. E para apoiar o trabalho de produtores da região que plantam com sustentabilidade, vão ser investidos 2 milhões de reais este ano. O prazo para inscrever projetos vai até 26 de maio. Pés de aratecuns, jatobás, sucupiras, lobeiras. Tudo isso faz parte do Cerrado, a savana com maior biodiversidade do planeta. Uma fonte de geração de renda sustentável para produtores familiares. Dona Zilmar tem 59 anos. Cozinheira e artesã, ela tira do Cerrado a matéria-prima para fazer doces, geleias, bolos e salgados. Produtos que garantem a renda da família. Muito bom pra gente aqui. E um dinheiro a mais, né? Nathanael tem 43 anos e também tira o sustento dele do Cerrado. É cajuzinho, jatobá. Aí a gente gosta, aprendeu a fazer isso direto. O Cerrado é o segundo maior bioma do país. E é para apoiar empreendimentos comunitários como este, em Planaltina, localizada a cerca de 50 quilômetros de Brasília, que o Serviço Florestal Brasileiro e o Ministério do Meio Ambiente abriram uma chamada de projetos para o Cerrado. O prazo para inscrição vai até o próximo dia 26. Associações e cooperativas apresentam, então, as demandas para receber esses serviços, que são serviços de assistência técnica e assessoria para a gestão dos empreendimentos comunitários, para acesso a mercados, para o manejo dos produtos florestais e também para o beneficiamento desses produtos. O objetivo dessa chamada é isso, é prestar assistência técnica e assessoria para que esses grupos produtivos que manejam o Cerrado, em especial os produtos florestais não madeireiros, que eles possam se tornar autônomos e qualificar o seu trabalho, qualificar os seus produtos. E para saber mais detalhes de como participar da chamada de projetos para o Cerrado, você pode acessar o site do Serviço Florestal Brasileiro.